Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As queimadas e incêndios continuam atingindo a capital e o interior do estado. Por causa disso o governo decretou hoje situação de emergência em Manaus e mais 11 municípios. Um plano de prevenção e controle também foi apresentado nesta terça-feira. Em todo o estado, 528 incêndios à vegetação foram registrados pelo Corpo de Bombeiros de janeiro até outubro. Um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Manaus lidera este ranking com 276 ocorrências. A maioria dos casos foi em setembro. Outra preocupação tem sido com os registros de queimadas, conhecidos como focos de calor. Só este mês já foram 1.063 casos. E foi por causa dessa crise climática que o governo decretou hoje situação de emergência em 12 municípios. O que nós constatamos é, acompanhando as informações de satélite, dos focos de calor. Primeiro, nós tínhamos um cenário de queimadas concentradas no início do primeiro semestre, no início da primeira quinzena de setembro, no sul do estado. E a segunda quinzena de setembro, início de outubro, uma grande ocorrência de queimadas na região metropolitana, no entorno de Manaus. E devido às ocorrências na região metropolitana, a capital, desde a semana passada, está encoberta por fumaça. Além de Manaus, estão na lista Autazes, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Hoje também foi apresentado um plano com ações de emergência para prevenir e controlar as queimadas e os incêndios. Nós vamos agora com os chamados brigadistas, que são aquelas pessoas que foram aí treinadas, do ponto de vista voluntário, ajudar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil a agir nos focos de incêndio. O município de Iranduba foi um dos primeiros a receber os brigadistas, cerca de 170. No entanto, ainda falta planejamento. O Corpo de Bombeiros capacitou 170 brigadistas para que estejam hábitos a apoiar as queimadas, as questões emergenciais. Mas para isso nós precisamos de uma logística de apoio, carro, comida, embarcações. Apesar dessas medidas emergenciais, há um fator que pode ajudar e muito no combate aos focos de calor e não depende de nenhum órgão público. São as chuvas. Mas, segundo os meteorologistas, a quantidade dessa grande aliada será menor do que dos últimos cinco anos. A expectativa é de que as chuvas, pelo menos ao longo da estação chuvosa, o início principalmente, sejam bastante abaixo da média. Além do baixo nível das chuvas, o fenômeno do El Ninho também influenciou para o crescimento do número de queimadas. O El Ninho, ele criou as condições favoráveis. O El Ninho não bota fogo em nada, mas ele é o responsável pela seca. E essa seca significativa, ela de certa forma torna mais inflamável o material de queima. Andriele de Lima Rocha, de 11 anos, está desaparecida há quatro dias. Ela saiu para ir a uma festinha da escola, mas não chegou ao local. Segundo a família que cuida da menina, Andriele foi vista pela última vez próxima à panificadora da Avenida Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Ela é do interior e mora na capital há dois anos. Quem tiver informações pode entrar em contato pelos telefones 9928-33597 e 99118-1230. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.